Cinco pões e dois peixinhos Ele azorou a Deus por muito tempo fez chover A tua salvação só depende de você A porta está aberta para quem quiser entrar Jesus disse vinde a mim os que querem se salvar A porta está aberta para quem quiser entrar Aceita Jesus Cristo, a porta vai se fechar Na linda de Jericó passamos por Jerusalém Estavam todos reunidos, Jesus estava também Jesus é aquele mestre que nasceu lá em Belém Aceita Jesus Cristo, e tu és salvo também A porta está aberta para quem quiser entrar Aceita Jesus Cristo, a porta vai se fechar Por causa do pecado, caí na prostruição Jesus olhou pra mim com íntima compaixão Botei meu rosto na terra, chorando pedi perdão Agora sou feliz, porque tenho salvação Botei meu rosto na terra, chorando pedi perdão Agora sou feliz, porque tenho salvação Caraca, chorando pedi perdão E você não Infinite Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Quando eu vou com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Vou ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos mares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade Quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho Brilhou uma luz E eu que era uma ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era uma ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Procurando essa tal felicidade Caminhando com Jesus E eu que era uma ovelha perdida E eu que era uma ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Meus anos têm chegado Eu permaneço em pé A Bíblia Sagrada diz Que o justo vive da fé Tô pregando o evangelho Com Pedro, João e Adé Estou no paraíso Com Jesus de Nazaré O mundo terá dores Terribles a aflição Temos que ler a Bíblia E viver em oração Temos que permanecer Em plena consagração No final da nossa vida Recebemos galardão No mundo de sofrimento Tô levando a minha cruz Caindo e chorando Só Jesus que me conduz A Bíblia é uma bússola Que dá conselho pra mim Eu considero a Bíblia Como uma mãe pra mim A Bíblia é uma bússola Que dá conselho pra mim Eu considero a Bíblia Como uma mãe pra mim Eu considero a Bíblia é uma bússola Tem gente que não acredita Acha que evita o poder de Deus Bem-vindo sempre em zombaria Até feitiçaria ele faz do seu A palavra dos profetas Sempre nos alerta Que Jesus virá Pois ele mesmo falou Um dia que ele voltaria Veio pra salvar Vocês que estão presentes Sei que estão contentes Na casa de Deus Aproveite a oportunidade Que hoje é dado A todos vocês O Senhor Jesus falou Ele afirmou Com realidade Se todos nós For fiel a Ele Ele garante a eternidade Tem gente que não acredita Acha que evita o poder de Deus Bem-vindo sempre em zombaria Até feitiçaria Ele faz do seu A palavra dos profetas Sempre nos alerta Que Jesus virá Pois ele mesmo falou Um dia que ele voltaria Veio pra salvar Vocês que estão presentes Sei que estão contentes Na casa de Deus Aproveite a oportunidade Que hoje é dado A todos vocês O Senhor Jesus O Senhor Jesus falou Ele afirmou Com realidade De todos nós For fiel a Ele Ele garante a eternidade E ao Senhor Jesus Amém Em Em Pecado não dói E é por isso que todos pecam Pecado doeste, ninguém pecaria O pecado não dói, mas nos separa do Senhor Acusa nossa consciência, nos afasta do Salvador O pecado devia doer Pra sentirmos a dor A dor atrás que Jesus sofreu Pelo seu imenso amor Ele fez tudo por nós Ele venceu Satanás Quando ressuscitou Nos trouxe alegria e paz Você deve aceitá-lo E ele de você não esquecerá jamais Agora ele manda lhe dizer Vai, não percas mais Você deve aceitá-lo E ele de você não esquecerá jamais Agora ele manda lhe dizer Vai, não percas mais Não percas mais Mas passada da vida Vai, não percas mais O que você deve aceitá-lo O que você deve aceitá-lo Ai, não percas mais Você deve aceitá-lo Se você deve aceitá-lo Minha pobre vida, quero te avisar Que a vida é sofrida, só Jesus Cristo é que pode salvar Minha pobre vida, quero te avisar Que a vida é sofrida, só Jesus Cristo é que pode salvar Eu tenho promessa, mas tenho pressa para chegar Preciso primeiro me converter e me batizar Eu tenho promessa, mas tenho pressa para chegar Jesus tá voltando e nesse mundo não quero ficar Andando e chorando eu vou caminhando, não posso parar Jesus prometeu a sua igreja um dia a buscar Andando e chorando eu vou caminhando, não posso parar Jesus prometeu a sua igreja um dia a buscar O choro é meu, não culpo ninguém Fui eu que pequei, o choro é meu, não culpo ninguém O choro é meu, não culpo ninguém Fui eu que pequei, o choro é meu, não culpo ninguém Minha pobre vida, quero te avisar Que a vida é sofrida, só Jesus Cristo é que pode salvar Minha pobre vida, quero te avisar Quero te avisar, que a vida é sofrida, só Jesus Cristo é que pode salvar Eu tenho promessa, mas tenho pressa para chegar Preciso primeiro me converter e me batizar Eu tenho promessa, mas tenho pressa para chegar Jesus tá voltando e nesse mundo não quero ficar Andando e chorando eu vou caminhando, não posso parar Jesus prometeu a sua igreja um dia a buscar Andando e chorando eu vou caminhando, não posso parar Jesus prometeu a sua igreja um dia a buscar O choro é meu, não culpo ninguém Fui eu que pequei, o choro é meu, não culpo ninguém O choro é meu, não culpo ninguém Fui eu que pequei, o choro é meu, não culpo ninguém Saí de casa pra tirar a minha vida Naquela hora eu encontrei um guri Quando ele viu as lágrimas no meu rosto Ele me disse, Jesus Cristo tem dó de ti Olhei pra frente, contemplei uma igreja Ouvi uma voz que dela dizia assim Vinde a mim, descansado e oprimido Eu compreendi que aquela voz era pra mim Vim pra casa muito alegre e satisfeito Fui me deitar Fui me deitar, mas não consegui dormir Porque ele via aquela voz sempre ao meu lado Ela falava sempre, sempre perto de mim No outro dia me acordei já transformado Fui trabalhar com Jesus Fui trabalhar com Jesus sempre ao meu lado Os meus colegas Os meus colegas ficaram admirados Quando eles viram Quando eles viram a minha vida transformada No meu trabalho No meu trabalho Meu patrão viu Cristo em mim Porque eu vivia cantando sempre assim Porque eu vivia cantando sempre assim Ei Jesus! Vivendo cada dia Em Jesus eu tenho alegria Em Jesus a doce harmonia Em Jesus desfruto a paz de Deus Em Jesus na rocha e na balade Em Jesus o homem comparável Em Jesus o Deus tão adorável Em Jesus o mal não temerei Em Jesus a graça infinita Em Jesus a bênção sinaldita Em Jesus minha alma é bendita Em Jesus eu tenho salvação Em Jesus não temo malha morte Em Jesus estou firmado e forte Em Jesus meu barco rumo ao norte Em Jesus eu sempre hei de vencer Em Jesus vivendo cada dia Em Jesus eu tenho alegria Em Jesus a doce harmonia Em Jesus desfruto a paz de Deus Em Jesus na rocha e na balade Em Jesus o homem comparável Em Jesus nós Deus tão adorável Em Jesus o mal não temerei Em Jesus a graça infinita Em Jesus a graça infinita Em Jesus a bênção sinaldita Em Jesus minha alma é bendita Em Jesus eu tenho salvação Em Jesus não temo malha morte Em Jesus estou firmado e forte Em Jesus meu barco rumo ao norte Em Jesus eu sempre hei de vencer Em Jesus eu nunca manospro Em Jesus eu nunca manospro Em Jesus eu nuncaHey Escravizado no mundo, mas Deus me tirou de lá Fui salvo por Jesus Cristo, soberano Jeová Jesus foi crucificado para o mundo salvar Enquanto Deus me dê vida e eu puder caminhar Eu prometo pra Jesus que o evangelho eu vou pregar Em toda a minha vida, muitas almas eu quero ganhar Jesus é a luz do mundo, a porta da salvação Vem entrar por outra porta, é solte a dor e ladrão Aceita Jesus Cristo pra ser filho de Abraão Se tu não nascer de novo, no céu tu não entra não Não fica indignado por causa dos mal feitor A Bíblia Sagrada diz que Deus é o Vingador Fica firme meu irmão, confiando no Senhor Jesus é a luz do mundo, Ele é o Salvador Jesus é a luz do mundo, a porta da salvação Vem entrar por outra porta, é solte a dor e ladrão Aceita Jesus é a luz do mundo, aceita Jesus Cristo pra ser filho de Abraão Se tu não nascer de novo, no céu tu não entra não Não fica indignado por causa dos mal feitor A Bíblia Sagrada diz que Deus é o Vingador Fica firme meu irmão, confiando no Senhor Jesus é a luz do mundo, Ele é o Salvador A Bíblia Sagrada diz que Deus é o Vingador A Bíblia Sagrada diz que Deus é o Vingador A Bíblia Sagrada diz que Deus é o Vingador A Bíblia Sagrada diz que Deus é o Vingador A Bíblia Sagrada diz que Deus é o Vingador Se inscreva no canal